Bom, pessoal, beleza? Bem, nessa aula eu vou explicar rapidamente como instalar um tema a partir de um arquivo baixado da internet, um .zip, no caso. Tá certo? É bom deixar claro que os temas para WordPress, qualquer plugin ou tema que seja baixado para WordPress, ele vai precisar estar .zip, tá certo? Tem um arquivo compactado, .zip. Não pode ser .rar, nem .7zip, como existem, e outros formatos que existem de compactação, tá certo? Então, o arquivo principal precisa estar .zip para a gente poder fazer o upload. Se não estiver, a gente vai até conseguir fazer o upload, só que na hora da instalação a gente vai receber um erro. Tudo bem? Então, vamos ao que nos interessa. Bem, se você já tiver com o arquivo, o tema, no caso, em mãos, baixado no seu computador, a gente vai simplesmente seguir para o nosso painel de administração. A gente vai vir no mesmo canto que a gente instala os temas normais, que a gente encontra os temas e instala, que é Appearance e Themes. Em português é Aparência e Themes, tá certo? Esse foi o tema que a gente instalou na aula passada, encontrando diretamente do repositório WordPress.org. Hoje, a gente vai adicionar um novo tema, tá certo? Add New. A gente vai adicionar um novo tema, só que ao invés de buscá-lo, a gente vai fazer o upload. Então, a gente clica em Upload. Aqui, a gente vai escolher o arquivo, mas antes de escolher, prestem bem atenção no que ele fala. Instale um tempo no formato .zip, tá certo? Se você tem um tema no formato .zip, você deve instalá-lo fazendo upload por aqui. Então, a gente vai escolher o arquivo, clicando em Choose File. Bem, na nossa máquina, a gente vai vir nos nossos arquivos, encontrar o nosso tema. Hoje, eu vou instalar um framework, no caso, é um tema que é usado como base para outros temas, chamado Gênesis. Mais à frente, a gente vai falar sobre o Gênesis como framework e como tema, tá certo? Ele é o mais bem otimizado para blogs atualmente. Ele é uma referência em questão de otimização para blogs. Então, eu vou instalá-lo, você pode ver que eu estou selecionando o meu arquivo .zip e vou clicar em Open ou então Abrir, né? E vou clicar em Instalar Agora. Ele vai enviar o arquivo para o meu servidor e vai descompactá-lo, instalá-lo e avisar que está instalado com sucesso. Logo após, a gente pode fazer o Live Preview, né? Que é a pré-visualização, ou ativá-lo. No caso, a gente vai diretamente já ativar o Gênesis. O Gênesis, mais uma vez repetindo, deixando bem claro, ele é sim um tema, mas ele é um tema base. Então, ele é bem simples, como vocês podem ver. Então, a partir desse tema base, a gente pode usar outros temas que se utilizam do Gênesis para deixar o seu site mais bonito. Tudo bem? Bem, o foco da aula de hoje é simplesmente ensinando a instalar um tema .zip, fazendo o upload, instalando pela administração do WordPress. Espero que tenha sido claro, que tenha sido simples e útil. Então, a partir de agora, vocês já sabem instalar um tema procurando pelo repositório, ou se for um tema pago, que vocês compraram fora, que você comprou fora ou baixou da internet, que você pode instalá-lo pela administração. A partir de agora. Tá ok? Grande abraço e até a próxima aula. Até mais, pessoal.